Amigos da Rede Amparo, mais uma segunda-feira, começando então a nossa terceira semana da campanha Rede Amparo Responde. Você, pessoa com parques, não pergunta e nós respondemos baseado então no que a ciência tem descoberto sobre o assunto. E a pergunta de hoje é um amigo nos escreveu perguntando, na verdade são mais de uma pergunta, tem mais de uma pessoa que nos escreveu perguntando sobre o efeito da terapia por Botox, por toxina potulínica, para reduzir a manifestação dos tremores nas mãos. Bom, então antes de começar eu queria só explicar, acho que não é todo mundo que conhece, a gente conhece o Botox, por exemplo, para o tratamento estético, mas nem todo mundo conhece o Botox como alternativa terapêutica para o tremor. Então o Botox, a toxina potulínica, na verdade o que ele faz? Ele faz um bloqueio na transmissão do sinal entre o neurônio, certo? Entre o sistema nervoso, o neurônio e o músculo. Então o sinal que vai do cérebro, pelo neurônio, que chega no músculo para fazer com que o músculo se contraia, ele é parcialmente bloqueado no que a gente chama de placa motora. Ou seja, seria como mais ou menos, vocês imaginam que o sistema nervoso seja o sistema elétrico da sua casa, certo? O músculo é o aparelho, por exemplo, o liquidificador que você está ligando na tomada, a placa motora é o plug, é onde você conecta o plug do liquidificador na tomada que vai fornecer a energia elétrica. Então a placa motora seria onde você conecta esse músculo, aqui nós estamos comparando com o liquidificador, com o sistema nervoso, que aqui a gente está comparando então com a rede elétrica da sua casa. E essa conexão é que vai fazer o músculo funcionar, é o que vai fazer o sistema nervoso oferecer energia, oferecer sinais para que esse músculo possa trabalhar, certo? Então vocês imaginem que se eu tenho uma tomada, por exemplo, uma tomada que já é uma tomada nova, que é uma tomada daquela de três fluxos, de três furos, e um liquidificador que tem uma tomada daquela antiga, eu não vou conseguir fazer uma boa conexão, e se eu não fizer uma boa conexão, o sistema nervoso não vai conseguir contrair adequadamente aquele músculo, eu não vou conseguir o contato. E a toxina potulínica, ela vai interferir exatamente aí, nesse contato, deixando esse contato melhor? Não, pelo contrário, ela vai inativar esse contato, ela vai diminuir a eficiência desse contato, e o que que vai fazer? Então esse sistema nervoso que tá mandando um sinal pra esse músculo, esse sinal vai ser bloqueado e não vai chegar nesse músculo. Bom, por que que funciona então, por exemplo, pra reducir as rugas do rosto? Porque as rugas, elas são resultado tanto da flacidez da pele, mas também pela nossa própria expressão facial, pela contração dos músculos da face. Então a hora que eu bloqueio esses sinais do cérebro pra esse músculo, esse músculo é como se ele relaxasse, é como se ele ficasse menos tenso, e ele ficando menos tenso, então essas marcas de expressão tendem a se reduzir. Tá, e vocês perguntam pra mim, falam, pô, mas tá, e tem um problema, porque se eu reduzir também essa, a eficiência dessa conexão, eu também vou ter menos sinais do sistema nervoso, vão conseguir chegar no músculo, e é exatamente essa a questão, é uma relação de custo-benefício. Por isso que o POTOC, seja pra onde for, ele precisa ser, você precisa passar por uma boa avaliação do médico, uma boa avaliação de toda uma equipe interprofissional, pra que a gente possa avaliar o custo-benefício. Qual é o benefício que você vai ter de produzir esse bloqueio, tá certo? E o custo que você vai ter de diminuir, então, essa, a eficiência dessa conexão entre o sistema nervoso e o músculo, tá certo? Então, em alguns casos, isso é desejável. Por exemplo, naquelas pessoas que têm uma espacidade, que têm um aumento no tônus, né, que a gente chama muscular, por exemplo, depois de um derrame, depois de um AV, você vai aplicar essa toxina pra permitir, então, que essa contração anormal se reduza, pra que você possa, por exemplo, fazer fisioterapia e recuperar, então, os movimentos funcionais do braço. Então, esse é o funcionamento da toxina potulínica. Então, qual que é a ideia do uso da toxina potulínica pro tremor? É que o sistema nervoso está mantendo essas contrações que não são normais, que produzem, então, o tremor, né, a gente já comentou que o tremor é um tremor ter repouso, ou seja, quanto o braço, né, quanto as mãos deveriam estar paradas em repouso, o sistema nervoso está mantendo alguns sinais anormais, fazendo com que esses músculos fiquem se contraindo de forma rítmica, que é o que vai dar a expressão do tremor. Então, qual é a ideia? É que se eu bloquear parcialmente essas junções entre o músculo e o sistema nervoso, eu consiga reduzir a manifestação do tremor. E por que que é importante que vocês entendam isso? Então, a gente não está tratando o tremor aqui dentro do cérebro, que é o que está causando o tremor, aqui dentro do sistema nervoso, né, que está causando o tremor. A gente está só impedindo que o tremor se manifeste, ou diminuindo a manifestação do tremor aqui entre o nervo e o músculo, tá certo? Então, isso é a primeira explicação que eu queria dar pra que vocês entendam. Agora, vamos diretamente pra pergunta, né, qual a eficiência desse tipo de terapia para reduzir o tremor especificamente de pessoas com Parkinson? Então, essa é uma terapia, é uma abordagem nova, tá certo? A gente tem poucos estudos com toxina potulínica para redução de tremor em pessoas com Parkinson. A maior parte dos estudos é o uso da toxina potulínica para redução do tremor naquelas pessoas que a gente, que não tem doença de Parkinson, que tem um diagnóstico diferencial de doença de Parkinson, que a gente chama de tremor essencial, ou seja, elas têm o tremor, mas elas não têm as outras alterações da doença de Parkinson, por isso que elas não são diagnosticadas como pessoas com Parkinson, certo? E daí, em relação a pessoas com Parkinson, a gente tem um estudo, que é um estudo um pouquinho de 2018, de dois anos atrás, em que eles fazem um tratamento, que ele faz uma revisão dos estudos que já foram feitos para toxina potulínica em pessoas com Parkinson e, na verdade, ele encontra nessa revisão, ele encontra poucos pacientes estudados e com resultados variáveis. E esses resultados variáveis, eles estão relacionados, então, ao todo, eles conseguem identificar sete pacientes tratados com toxina potulínica para o tremor, sendo que desses pacientes, alguns tiveram melhora, outros não tiveram melhora e o principal, digamos, efeito colateral da medicação foi a redução da força da mão e isso, os pacientes, então, se queixaram, que sentiram que tiveram uma redução, uma força da mão. E agora a gente tem um estudo mais recente, que é um estudo do grupo francês, que saiu esse ano, e esse estudo, ele fez uma revisão, é o estudo com o maior número de pessoas incluídas, ele tem mais de 40 pessoas incluídas, mas com várias, com tremor nas mãos de diferentes causas. E ter esse estudo, a gente tem apenas um paciente com Parkinson. A conclusão desse estudo para o conjunto total desses pacientes é que a toxina potulínica foi capaz de melhorar a pontuação em duas escalas, tanto na escala do incômodo que o tremor causa, quanto na escala que mede o quanto as pessoas se sentem constrangidas, se sentem envergonhadas por causa do tremor. Então, no total geral dos pacientes que eles investigaram, eles encontraram o resultado positivo da toxina potulínica, entretanto, desses mais de 40 pacientes, apenas um era uma pessoa com Parkinson. Então, a resposta para essa pergunta é que nós ainda não sabemos exatamente qual a eficiência desse tipo de terapia para pessoas com Parkinson. Eu diria para vocês que no tremor das mãos, devido a outras doenças, a outras causas, parece que pode ser positivo, pelo menos com passe nos resultados desse estudo mais recente, mas o número de pessoas com Parkinson que tem sido incluída nesses estudos ainda é muito pequeno para a gente ter uma conclusão definitiva, tá certo? Espero ter respondido a pergunta, agradeço a atenção de vocês e até amanhã para que a gente continue, então, na nossa campanha Rede Amparo Responde.